Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso primeiro projeto em 2017 e compartilhar com vocês uma grande conquista para a gente, que é a nossa primeira publicação no site Galeria da Arquitetura, que é um site onde são publicados projetos que são selecionados por uma curadoria. Esse projeto é a Casa Vilsa, que foi construída aqui no Distrito Federal. É uma casa de dois pavimentos com 250 metros quadrados e a estrutura inteira dela foi feita em aço pesado aparente. Então é uma casa que ficou bem diferente perto do contexto daqui de Brasília. Então vamos mostrar um pouquinho da publicação no site Galeria da Arquitetura e falar algumas outras coisas que não estão lá. A gente espera que vocês gostem e se vocês curtem esse tipo de vídeo, se inscreve no canal, a gente vai trazer alguns outros mais ou menos nesse mesmo formato até o final do ano. Então vamos lá? Um pouquinho da história desse projeto. Ela era uma casa, já estava construída desde lá da década de 70, se não me engano. Aí a gente chegou lá conversando com a cliente e ia acabar gerando um programa muito diferente da estrutura atual da casa. Então conversando a gente chegou à conclusão de que a melhor solução seria demolir a casa e fazer outra no lugar dela. Só tinha um detalhe, nessa parte daqui da frente funciona o escritório de advocacia deles. Talvez mude daí daqui a algum tempo, mas por enquanto continua lá. Então o primeiro desafio foi manter essa parte do escritório funcionando durante a reforma, durante a demolição e fazer um projeto inteiro com uns quatro quartos, sendo duas suítes, nesse pedacinho de terreno que sobrou e sem perder a ligação da casa com o jardim, que eles gostavam muito e antes eles não tinham. O jardim que sobrava era basicamente um cimentado grandão, sem vida nenhuma, que servia basicamente de varal de roupa. Sabe aquele jardim de inverno que nunca funciona como jardim de inverno? Então esses foram os principais desafios até aí. Então todo o projeto foi desenvolvido a partir dessa ideia de realmente criar jardins para os moradores. Então a gente fez uma sala-varanda entre dois grandes jardins e aí a gente fez a cozinha em conceito aberto, de forma a ficar bem integrada com o jardim também. E dessa forma criar um ciclo de interação entre todas essas partes do térreo da casa, né? E aí seguindo ali à esquerda, a gente tem toda a parte de serviços que se conecta ao escritório. Então a gente tem essa passagem secreta do escritório para a casa. E à direita ali, a gente tem uma suíte acessível e um lavabo. Ah, só uma coisa importante a se mencionar. Vocês estão vendo nessa planta que não tem garagem, porque a garagem ficou na parte original da casa, na parte onde não sofreu intervenção. Essa parte que não sofreu intervenção é a parte que fica ali para frente, na entrada da casa. Então a gente entra por esse passeio no meio do jardim e a gente tem também ali a área gourmet. Bem, esse é o primeiro piso. E indo para o segundo piso, a gente tem duas opções. Que a primeira delas, interna, é essa escada. E a segunda é uma escada externa que sai direto no solário deles. Para o pessoal que está aqui no churrasco poder passar aqui por dentro da sala, que é completamente livre, tudo isso daqui são portas de vidro. Então tem a porta principal aqui, mas ela é basicamente um enfeite. Porque ela está cercada de outras portas. Então a gente gera esse dinamismo grande. Não só horizontalmente, com os fluxos, mas também verticalmente. Gera opções para as pessoas se locomoverem por dentro da casa. Para a gente trazer essa ideia de jardim e criar todos os ambientes de uma forma confortável, não sobrou um espaço grande de lazer. Então a gente fez espaços de lazer diferentes, mas de uma forma que eles ficassem, pelo menos visualmente, integrados. Isso. Então dessa forma a gente colocou aí em cima um spa, né? No caso aqui foi de fato uma jacuzza. Que de dentro dela, aí de cima, a gente tem visão de um lado para a área da churrasqueira, para o outro para esse jardim que seria bem mais exuberante. E para o horizonte da cidade também. Isso, e para o horizonte da cidade. Desde que você ignore as caixas d'água dos vizinhos. Mas ficou bem interessante. E para dentro da casa, bem aqui, é um grande vidro. Então você tem uma visão em 360 disso daí. Então, de novo, reforçando essa integração entre os ambientes, entre as áreas da casa. Então aqui eu imagino que está bem fácil de vocês identificarem. A planta do segundo piso, ela é bem compatível com a planta do primeiro piso. Só muda a divisão entre os ambientes. E ali à direita está a suíte master, com closet e com banheiro. E ali à esquerda, a gente tem dois quartos dos filhos. E um banheiro comum entre eles. Um desafio a mais para essa casa é que a gente queria fazer ela o mais enidraçada possível. Toda essa fachada daqui, tanto no primeiro quanto no segundo piso, são todas feitas de vidro. Só que essa fachada é norte. Então, nos meses de inverno aqui no Brasil, aqui em Brasília, a gente tem uma insolação meio chata. Então, a solução que a gente encontrou foi trabalhar com prateleiras de luz. O sol reflete na parte de cima dela. Então, ilumina muito o ambiente, mas sem deixar o sol entrar diretamente na casa. O que ajuda muito no conforto térmico. E realmente ficou bem claro. Essa foi uma das primeiras coisas que a nossa cliente pediu para a gente. Bom, então, acho que o conceito, as ideias iniciais do projeto estão bem explicadas. Vamos para as imagens agora, que eu acho que é isso que vocês querem ver aqui, né? Então, vamos lá. A primeira delas é um pouco conceitual. A gente tirou ali do cantinho da área gourmet, com a estrutura de madeira. É, do pergolado, da churrasqueira, junto com os vidros, junto com as prateleiras de luz. Que destaca bastante o contraste entre a madeira, o ferro da estrutura, aparente em preto. A quantidade massiva de vidro. E aqui a gente tem esse contraste entre o aço pesado, né? E a leveza da luz natural. O site classificou como uma leve e delicada estética industrial. Ah, sim, mais uma coisa. Essa estrutura de madeira que a gente está vendo aí na imagem, da área gourmet, ela foi reutilizada, que ela era da outra casa, da casa que foi demolida. E aí, avançando um pouquinho, essa é a primeira visão que a gente tem quando a gente entra no jardim da casa, né? Pelo que seria a entrada principal dela. E aqui, dá pra ver o guarda-corpo ali na frente dos vidros dos quartos. Então, eu não sei se vocês repararam, mas os quartos, eles não têm varanda. Eles são a própria varanda. E essa imagem que a gente tirou do jardim posterior, ilustra bem melhor ainda essa questão de interação. A gente está no outro jardim e está vendo as coisas até lá do outro lado. Até a entrada ali é bem transparente. Exato. E, ironicamente, a porta principal vive fechada, mas todas as outras tomam essa função de circulação pra si. Essa imagem, ela foi tirada a partir do jardim posterior. E ela mostra melhor ainda essa questão da transparência. Aqui a gente consegue ver até lá a entrada da casa. E aqui a gente tem a sala, bem de frente aqui, mostrando esse conceito de sala-varanda, com os dois jardins, um de cada lado. E, pra mim, o que é uma das melhores partes dessa casa, que é a escada. A gente tem um vislumbre dela aqui. E aí, pra marcar o centro da casa, a gente colocou nessa cozinha, que ela tem dimensões bastante legais, com uma cozinha bastante confortável, com os armários com esse tom mais neutro, com a bancada em granito via láctea. A gente fez essa península bem generosa. Ela tem 3 metros e pouco de comprimento, por 90 centímetros de largura, pra poder colocar o fogão bem no centro da casa. Você deve estar se perguntando qual é o nome desse MDF aí, que ele é bem interessante mesmo. É o MDF Gianduia. Cinza Gianduia. Ah, eu falei sobre a península, só pra explicar. Quando é uma ilha, com uma ligação com as outras bancadas, ela deixa de ser uma ilha e passa a ser uma península. Explicado? Então, aqui tá a escada. É uma escada com a estrutura toda em aço, uma viga central de aço, e com os degraus de madeira. A gente usou a madeira pra trazer um pouco de aconchego pra essa escada metálica, pra dar uma balanceada. A gente usou essa estratégia em vários pontos da casa, essa estratégia da madeira, porque o aço aparente é muito bonito, mas ele realmente tem uma cara muito industrial. Então, a gente coloca a madeira pra balancear. Bem, e aqui, de novo, essa estratégia de balancear a estrutura metálica mais pesada, mais fria, mais impessoal, com a madeira da porta, a madeira do perbolado, alguns móveis com a madeira mais rústica, e, além de tudo, aproveitando móveis que eles já tinham, pra, assim que a casa ficasse pronta, já tivesse um... Uma personalidade. Isso, perfeito. Aqui também a gente pode ver, bem claramente, o solário. Então, a gente tá aqui, na área informe, tá no jardim, e, ao mesmo tempo, com muito contato visual ali com o solário. Isso, e um detalhezinho chave aqui. Legal, muito bacana, o solário, ter a vista, ser aberto, mas nem sempre você quer ficar pegando chuva e sol. Então, pra gente resolver essa questão, a gente fez um telhado retrátil. Bom, agora a gente vai deixar vocês com as imagens, e com as legendas que o pessoal da Galeria da Arquitetura colocou pra gente. Bem, então, não esquece de dar like, tá? E fiquem com as imagens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto